Oi, pessoal! Eu sou a Anne. Quando o canal bater a meta de 20 mil inscritos, adivinha? Adivinha? Eu vou sortear um Pix de 500 reais. Já pensou 500 reais na sua conta? Hum, é boa, né? Tá precisando de 500 reais? Então vai compartilhando o canal, vai anunciando pro povo que quando ele bater a meta de 20 mil inscritos, eu vou sortear um Pix de 500 reais. Atenção, para você aparecer na minha lista de inscritos aqui no canal, você precisa comentar aí nos comentários esse emoji aqui. Não é necessário comentar várias vezes. Se você comentar uma vez, você já vai estar participando do sorteio. Só pra não ficar nenhuma dúvida, é claro que você tem que estar inscrito aqui no canal também. Um beijo! Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como é que funciona o modo linha do tempo aqui no Snapchat. Tô aqui na minha tela principal e tá na câmera frontal. frontal, frontal? Não, traseira. Tá na câmera traseira, que é a de trás. E pra gente ativar o modo linha do tempo, tem que clicar aqui. Na primeira vez que você clicar nessa função, vai abrir essa tela aqui te dizendo apresentando o modo linha do tempo. Faça diversos clipes que são combinados para criar um único. Snap de vídeo divertido. Aí clica aqui em OK. Antes que eu comece a gravar, deixa eu explicar o básico. Nesse botão principal é o de gravar, né? Como já sabemos. E quando você clica, novamente, ele meio que para. Aí eu continuo, enfim, tá? Aí, depois que você gravar alguma coisa que não gostou, você pode clicar aqui para voltar. Volta. Pronto, zerou. Bem aqui do lado é o botão da galeria. Então, se você clicar, sobe a sua galeria, tá? De fotos e vídeos. Aliás, só de vídeos, tá? Sem fotos. Só vai aparecer os de vídeo. Voltando aqui do lado é o botão de lentes, filtros, enfim. Você clicando, já vai aparecer aqui todos os filtros. Caso você não queira nenhum desses, você pode arrastar até aqui o fim. E vir aqui no Descubra, ou melhor, Explorar. Que aqui tem mais filtros. E arrastando aqui para o lado também tem mais filtros, tá? Voltando. Aqui também você pode selecionar uma música. Você escolhe qual que era uma música. Para cá também tem mais opções. E você pode pesquisar aqui também por alguma música específica, tá? Voltando. Por enquanto é só. Agora eu vou mostrar para vocês na prática como é que funciona. Tô no meu escritório. E agora eu vou mostrar para vocês na prática como é que essa função funciona. Ok. Então, eu vou escolher primeiro uma música. Venho aqui e... Deixa eu ver alguma aqui. Eita, chega tava alto, né? Desculpa aí se do nada gritou no ouvido de vocês. Então, eu vou usar essa música aqui mesmo. Venho aqui em avançar. E pronto. Aqui vai me passar para me cortar a música. Para me ver se eu vou querer ela desse jeito mesmo. Ou eu posso arrastar mais para cá. Só que no caso eu vou querer ela desse jeito mesmo. Então, eu não vou arrastar. Só vou dar aqui um okzinho. E pronto. A música já tá aqui bonitinho. E agora vamos começar a gravar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer tipo como se eu fosse colocando os chocolates aqui. Entendeu? Não, né? Mas vocês vão entender assim que eu fizer. Mas vocês vão entender assim que eu fizer. Ok? Então, vamos começar. Um, dois e... Foi. Aí, parou. Aí, venho aqui. Coloco. Meu dedo tava aqui assim. Pronto. Foi um. Vamos para o próximo take. Bom, meu dedo tava assim. E vamos ver como ficou. Só que tem que ser mais rápido, né? Eu fiz com muitos cortes. Mas isso daqui só é para vocês entenderem como é que funciona essa função. E o som tá tocando. Eu vou gravar de novo porque eu não gostei do jeito que ficou. Clico aqui no X. E ele pergunta se eu tenho certeza se eu quero abandonar. Que aí vai ser tudo apagado. Eu vou ter que começar tudo de novo. Então, eu clico aqui em abandonar. E ele zerou aqui. Então, vamos fazer de outro jeito. Eu não gostei do jeito que ficou. Então, bora fazer de outro jeito. Agora, eu vou fazer eu abrindo a mão e aparecendo doce. Ok? Vamos lá. Ah! Uma coisa. A música sai também. Então, é necessário eu adicionar a música novamente. Eu adicionei a mesma música? Sim. Ok. A música já tá aqui. Tudo bonitinho. E soltou. Pera aí. Vamos fazer um, dois e... Ok. Pera aí. Vamos confundir. Balança. Beleza. Vamos ver como ficou. Entenderam? Aí, a música, pra ela não ficar aqui no meio do seu vídeo, você pode diminuir ela. É, você clica aqui em cima. Tá vendo? Cliquei aqui em cima. E você vem com outro dedo diminuindo ela. Ok? E depois você pode arrastar ela para fora do quadro. Pra ela não ficar aparecendo. Mas ela continua tocando. E aí, você pode editar normalmente do jeito que você quiser, tá? Só você fazer sua edição. Aqui as figurinhas você usa normal. Tudo aqui no Inébio você faz normalmente, tá? E depois só vir em enviar. Ah, mas eu quero salvar esse vídeo. Deixa eu salvar ele antes aqui. Salvo. E agora eu venho aqui em minha história. E eu posso colocar no mapa também, se eu quiser aqui. Dependendo do vídeo que você quiser, pode ser que a função holofote apareça. Ou pode ser que ela não apareça, tá? Salvar no perfil público? Ok. Salvar no perfil público. Vou usar a hashtag Anny Guedes, que eu sempre coloco nos meus vídeos. Que eu posto. Então, se você for em alguma rede social, pesquisa a minha hashtag que você encontra. E agora eu vou publicar aqui. Volta pra minha câmera traseira. Tá enviando. Enviado. Já ia me esquecendo de falar, mas você pode definir um tempo de gravação. Aí ele vai contar de 1 até 3 e vai começar a gravar. Tipo, aqui você clica no mais. Aí vai aparecer aqui cronômetro. Então, você clica. E aqui você determina o tempo que o seu vídeo vai durar. Tipo, se eu quiser que ele dure aqui uns... 1 minuto e 7 no fraçãozinho. Aí aqui definir cronômetro. Clico em gravar, blá, blá, blá. 1, 2, 3. E aí vai começar a gravar, tá certo? Ele já parou porque foi rápido assim, tá certo? Aí eu volto aqui. Ele vai estar aqui dizendo que esse daqui já foi. Posso aumentar, mas aqui determino. Aí eu mudo aqui, né? Só pra vocês entenderem melhor como é que funciona. Pra começar a gravar. Tudo bonitinho, certo? E quando der o tempo ele vai parar, tá? Pronto, foi. Agora vamos aqui na setinha só pra gente ver. Vem começar a gravar. Ah, deixa eu diminuir o volume. Pra vocês não ouvirem minha voz falando novamente. Tá certo? Ó, é como eu comecei com uma fraçãozinha. Peraí, deixa eu cortar aqui. Ah, não, mas isso daqui não. Quero cortar isso. Tá aí. Tá vendo? Ok. É pra você cortar separado. É só você clicar em cima, tá? Que aí você consegue cortar separadamente cada vídeo. Eu já tinha feito um outro, só que eu não tinha achado tão legal assim. Então eu resolvi fazer esse outro pra vocês pra dar de exemplo. Ele fica aqui bonitinho, certo? E agora vocês podem usar a imaginação de vocês e criar do jeito que vocês acharem melhor. Se você é novo no Snapchat e ainda não sabe muito bem como é que ele funciona, eu vou deixar um vídeo, um link na verdade de um vídeo aí na descrição, onde que eu ensinei o passo a passo tudo sobre o Snapchat 2022. O vídeo foi esse. Se ficou alguma dúvida, comenta nos comentários que eu respondo. Os links das minhas redes sociais estão todos aqui embaixo no box de informações. Então já me segue por lá, se inscreve no canal, deixar o like. E até o próximo vídeo. Um big beijo. Tchau. Tchau. Tchau.